E já começou o Bazar Solidário realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Tatuí e a CRTV acompanhou as primeiras horas do evento. Andressa está aqui na fila para conferir o primeiro dia do Bazar Solidário. Qual a expectativa, né? Vale a pena essa fila porque lá você vai conferir peças boas. Vale sim. Encontrar preços ótimos e peças muito boas. Eu estou nessa expectativa. Você veio com quem, Andressa? Vim com a minha cunhada me acompanhando. Tem que estar sempre alguém junto, né? E você vai comprar peças para você? Também para a família também? É, para a mãe, para o irmão, sapatos, roupas. O que achar de bom preço eu vou pegar. Converso agora com a Sônia Ribeiro, presidente do Fustat, o Fundo Social de Solidariedade. Sônia, a primeira hora do Bazar Solidário, começando nessa quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Qual o balanço dessas primeiras horas e o que o pessoal está achando aí do Bazar? Nossa, Maiara, sucesso total. Não tem como. O pessoal abraçou mesmo a nossa causa. E estamos aqui juntos lutando e vendendo muito. Eu quero avisar também que o Bazar continua amanhã e sábado. A gente vai repor peças, que não tenho tanta pressa, que vai ter para todo mundo. Temos muitas peças. Eu calculo que nós temos umas 5 mil peças para vender. Então nós vamos repor ainda essas peças. E estou muito feliz, muito feliz do povo ter abraçado essa causa nossa. Andréia, comparecendo no primeiro dia aqui do Bazar Solidário do Fundo Social, o que você achou do Bazar? Ah, eu adorei. Tenha sempre, né? Gostei muito. Pelo jeito todo mundo que está aqui também gostou. São peças muito boas. Tem peças novas com etiqueta. O preço está maravilhoso, viu? Aproveitem, gente! Esperamos vocês e estamos muito felizes. E o povo também está saindo feliz com a qualidade das nossas peças. Então, além de eles estarem nos ajudando, também estão sendo ajudados. Porque nós fizemos uns preços ótimos, 10 e 20 reais, com peças de excelente qualidade. Esse bazar é o primeiro bazar nosso. E é exatamente para pormos em funcionamento todos os cursos de capacitação nos centros. Porque o fundo social, ele não tem verba. Então nós dependemos dessa contribuição do povo. E isso eu estou recebendo e estou muito feliz. Obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto